É que eu bati de frente com a novinha tão de repente Assim que eu olhei pra ela achei tão diferente Me amarrei e fiquei com ela martelando minha mente Vou ter que botar pra cima que eu já chapa é quente É que a dana da bicha é rica do tamanho da Raui Dei uma jogada massa pura safadeza Um olhar de bandidona que eu vi com certeza E fazia do toque com bumbum safadeza Ai, quero ver agora hein Então vai, então vai Toma, joga, joga, toma, toma, joga com bumbum Olha aqui esse merda Então vai, então vai Toma, joga, joga, toma, toma, joga com bumbum Aquece 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 Desce mostrando a marquinha Desce mostrando a marquinha Vai caralho Desce mostrando a marquinha Vou pro vice ela vem pro cima Desce mostrando a marquinha Se ela vem pro cima Desce mostrando a marquinha Vou por voz, ela vem por cima Desce o voz leve, matinha Calma, calma Eu tô aqui, eu tô aqui É que a dona da bicha é rica do tamanho da rabeta Tem uma jogada massa, pura safadeza Um olhar de bandidona que eu vi com certeza E fazia do toque com bumbum safadeza Ai, quero ver agora, hein Toma, joga, joga, toma, toma, joga com bumbum Olha aqui esse merck Toma, joga, joga, toma, toma, joga com bumbum Aquece, aquece Aquece o chão, moleque Desce mostrando a marquinha Desce mostrando a marquinha Vai, caralho Desce mostrando a marquinha Até o chão, até o chão Vou por voz, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Vou por voz, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Vou por voz, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Vou por voz, ela vem por cima Desce mostrando a marquinha Laue, 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 laue O Troinha sabe cantar E homenage, homenagear Troinha veio pra esse país Não sabe como ele existiu Ele sabe fazer a rima Sabe também conquistar Os parceiros num dia vem É de setembro Dia de ser feliz Laue, laue Laue, laue, laue